Alô meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já sentia muitas saudades de me sentar aqui e falar diretamente para a câmera, para vocês, porque tem sido tudo muito corrido, vlog atrás do vlog, e apesar de adorar viajar e de ter adorado também o vosso feedback, vocês foram incríveis, a sério, muito, muito obrigada. Senti que já estava mesmo na hora de me sentar aqui e fazer um vídeo assim mais tranquilo, mais chill, falar com vocês, e hoje achei que seria pertinente juntar as vossas questões e as vossas perguntas mais frequentes, tanto nos vlogs de Itália como nos da Escócia, e a maior parte deles foi relativamente à minha bagagem, o que é que eu levava assim de essenciais, produtos líquidos, que normalmente há algumas restrições, e também como é que tem sido aplicada a nova política da Ryanair, porque eu viajei sempre em Ryanair, e vocês têm-me feito algumas questões relativamente a isso, e portanto eu estou aqui então para vos mostrar tudo e partilhar a minha experiência com vocês. Vou começar então por vos mostrar as bagagens que eu normalmente utilizo quando vou viajar em regime low cost, ou quando só posso levar bagagens de mão, e esta é a primeira mala que eu levo, que é esta mochila preta, muito simples da Parfois, ela tem imenso espaço, mas não é uma mochila que seja demasiado grande ao ponto de eles acharem que é uma mala grande de mão. O que eu faço geralmente é colocar os meus eletrónicos dentro desta mala, e também as bolsas que normalmente nós temos que retirar quando estamos a passar pela zona da segurança. E eu como não gosto de nada de abrir a minha mala principal com as roupas, e depois parece que está tudo a saltar de um lado para o outro e fica tudo desarrumado instantaneamente, eu pego sempre nestas duas bolsas que têm que passar pela segurança, que têm produtos líquidos, e coloco dentro desta mochila, e assim é só retirar toda a mochila, colocar a minha mala normal e o restante da mochila dentro da zona de segurança, e passa tudo tranquilamente sem ter que estar a fazer muito alvoroso na minha mala principal. Começando aqui pela bolsa de casa de banho, eu sou muito, mas muito prática no que toca a produtos de beleza na questão de casa de banho, eu tenho de ser o mais racional possível nesta questão porque eu acho que é um desperdício de espaço na mala estar a colocar muita coisa, principalmente quando se vai viajar durante poucos dias. Esta bolsa é da Primark e eu adoro-a pela simplicidade e praticidade que ela tem, porque ela como é transparente aqui por dentro, dá para ver imediatamente os produtos que estão aqui e não é preciso estar a colocar nada em sacos de plástico, como normalmente eles pedem. Os produtos que eu costumo levar é um gel de duche, um xampuom, pasta de dentes, um gel também de limpeza para rosto, uma lufa. Aqui tem um xampuom seco da Sephora que eu adoro, porque é super prático e cabe nas medidas que eles pedem. Para me poupar do condicionador e do protetor de cabelo e tudo mais, eu utilizo um produto multi-usos para o cabelo. Este tem 100ml, portanto é bacanão, porque dá para passar na segurança. Assim como o meu desodorizante, uma gilete para os meus hacks ou para eliminar algum pelo indesejado que eu tenha e que não tenha previsto. Assim como um creme hidratante. E é normalmente isto que eu levo nesta minha bolsa, juntamente com as minhas toalhitas desmaquilhantes que eu compro na Primark e eu adoro. E o que eu faço é colocar tudo aqui dentro e fechar assim. Como podem ver é super simples e prático e é algo que eu tenho sempre dentro das minhas malas quando vou viajar, porque assim já está tudo pronto, é só colocar e nunca me esqueço dos meus essenciais. A segunda bolsa é a minha maquilhagem e eu sei que algumas pessoas não se maquilham, que normalmente não levam até maquilhagem para as viagens, mas eu como make-up lover ando sempre com a minha para todo lado. Ela é da Pink e foi a minha prima que me ofereceu e eu adoro-a, porque ela é pequenina e compacta, mas consegue levar imensa coisa. Eu levo apenas 3 produtos líquidos na minha bolsa de maquilhagem e eu nunca, mas nunca fui parada por tal coisa. Eu deixo a bolsa fechada e eles passam pelo scan e é super tranquilo, nunca me pediram para abrir ou seccionar estes produtos em específico, portanto eu normalmente coloco tudo dentro desta bolsa e não tenho problemas, mas eu vou-vos mostrar quais são. É o meu primer, é a minha base e o meu corretor. E são estas as 3 coisas líquidas que eu utilizo e que eu normalmente levo nas viagens e tento mesmo evitar levar outros produtos líquidos de maquilhagem, apesar de eu não ser a melhor pessoa para falar de hacks a nível de organização de maquilhagem, porque eu tento me conter ao máximo, mas tenho consciência que algumas pessoas conseguem ir racionar ainda mais a quantidade de maquilhagem que levam. Eu, este é o meu máximo, eu cada vez mais tento ir diminuindo, diminuindo, mas neste momento é o meu máximo. E o que eu faço sempre é levar uma paleta de maquilhagem que eu realmente gosto muito e que seja versátil. É uma das formas de vocês serem mais racionais com a vossa maquilhagem. Eu, neste caso, estou a utilizar a Urban Decay Naked, a primeira de todas, que é um old but gold, que eu adoro. Produtos de rosto, para além daqueles líquidos que já falei, levo o meu iluminador, que não pode faltar, o meu blush, o meu pó compacto e o meu bronzer. Tenho sempre comigo o meu lápis de sobrancelhas, a minha máscara favorita e também o meu eyeliner líquido. E estes produtos não são bem considerados produtos líquidos em si, porque são coisas que têm uma quantidade tão mínima e, por exemplo, a máscara é uma questão de ser mais pastoso do que propriamente líquido, que eles nem sequer normalmente pedem para revistar. E, de resto, é mesmo só utensílios e pincéis que eu normalmente cedo-me sempre um bocadinho. Se bem que, como eu disse, eu ando mesmo a tentar ser o mais racional possível na minha maquilhagem. Já me ia esquecendo, um dos meus truques favoritos no que toca à maquilhagem quando vou viajar é levar sempre batons diferentes. Eu levo dois ou três no máximo. Como eu vos disse, eu ando a tentar me portar bem. E este aqui é o que eu normalmente utilizo mais, que é assim um nudezinho e depois levo um vermelho ou um roxo, assim para variar um bocadinho durante a minha estadia, para tirar umas fotografias assim mais fofinhas, mudar assim um bocadinho o look. Acho que os batons são algo que podem transformar completamente o vosso conjunto e muitas das vezes o que acontece é que durante as viagens nós também utilizamos a mesma roupa alguns dias para não estarmos a levar tanta bagagem. Portanto, o batom é sempre uma boa arma para disfarçar um bocadinho isso e terem sempre fotografias diferentes e looks diferentes todos os dias. Equipamentos e eletrónicos eu levo sempre o meu computador porque é a minha ferramenta de trabalho e em qualquer lado que eu esteja eu consigo estar a trabalhar enquanto estou a viajar, portanto eu não passo mesmo sem o meu computador durante as minhas viagens. Também para editar vlogs para vocês e para editar as minhas fotografias. Faço as minhas máquinas. Vocês como devem calcular, eu ando sempre com uma máquina atrás, pelo menos uma tem que andar sempre comigo. Normalmente é a Canon G7X e para fotografia o que eu tenho mais utilizado é mesmo a Leica Deluxe que eu adoro-a. Tem sido a minha bebê já desde a minha viagem de Marrocos e eu ando completamente apaixonada por esta máquina. Ela é realmente fantástica e eu comprei em segunda mão, portanto foi cerca de 500€. Ela normalmente é militar e eu comprei por 500€ e foi mesmo aquela coisa que eu até hoje acho que foi a maior sorte do mundo que eu tive encontrar esta relíquia por apenas 500€ e vale totalmente a pena. Quando vocês começam a fotografar com uma Leica, vocês não querem mais nada porque as cores, a dimensão da fotografia é completamente diferente. Isto pode parecer um bocadinho psicológico, mas não é. Quando vocês experimentarem vocês vão perceber a diferença. É claro que o meu companheiro de todas as horas também vem sempre comigo, o meu iPhone 8 Plus e tem uma foto da maçã, sim, porque eu tenho sempre muitas saudades dela nas viagens. Por fim vou-vos mostrar a mala que eu utilizo para levar a minha roupa, que é esta aqui da Ispec, que tem umas florzinhas que é super fofinha. Ela é de uma coleção limitada do Paul & Joe. Eu acho que ela já não está mais à venda, pelo menos este padrão, mas vocês têm imensas coisas giras da Ispec que podem ir ver e eles têm malas assim tanto duras como molinhas, o que acaba por ser mais prático até. Eu depois até me arrependi um bocadinho de ter escolhido esta porque os tecidos mais maleáveis ajudam a colocar mais coisas. Se bem que como eu ando numa fase em que tento minimizar o meu packing, até acaba por ser bom porque assim limita-me mesmo e só leva aquela quantidade de coisas. Houve algumas pessoas que realmente me questionaram face à nova política das malas da Ryanair, como eu vos falei, e aquilo que eu faço é levar exatamente aquilo que eu costumava levar. No entanto, a mala maior, ou seja, aquela que normalmente leva as vossas roupas, ela vai obrigatoriamente para porão. Se vocês quiserem colocar a mala mesmo dentro do avião, por cima do vosso assento, vocês têm que pagar uma taxa extra. Mas vocês não têm custos nenhum adicionais ao levarem estas duas malas na mesma. É tudo igual, no entanto, eles agora obrigam mesmo a vocês colocarem esta mala maiorzinha no porão. Mas se não quiserem, como eu referi, vocês podem pagar uma taxa extra e colocar dentro do avião, tal como agora os assentos são pagos. É tudo pago agora, pessoal. Portanto, se vocês quiserem reduzir custos, eu acho que esta coisa das low costes acaba por ser muito fixe por isso, porque vocês escolhem aquilo que vocês realmente querem para vocês. Porque para mim não faz diferença nenhuma, por exemplo, ter a mala dentro do avião ou ter no porão. Portanto, para mim, não é algo que me incomode, mas visto que muita gente perguntou, aqui fica então a coisa muito simples e muito básica, explicada. E se for realmente uma coisa que seja um pet peeve vosso, vocês podem sempre comprar. Acho que é questão do prioritário. Se vocês escolherem a opção prioritária, vocês conseguem sempre colocar as malas ou as bagagens dentro mesmo do avião. E este foi o nosso vídeo de hoje, meus amores. Espero que vocês tenham gostado deste quick Q&A, que foi basicamente isso. Foi um perguntas e respostas relativamente à minha bagagem e àquilo que eu levo nas minhas viagens. E é claro, se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, sentadinho a falar bem chile com vocês. Deixem o vosso grande gosto aí em baixo. Subscrevam no canal para não perderem nenhum conteúdo. E é claro, vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau!